Quem tem coragem Pintar o mundo de vermelho Somos um, seremos mais Lado a lado em frente Um mais um, nunca é demais É poesia, é gente Um mais um, seremos mais Lado a lado em frente Um mais um, nunca é demais É poesia, é gente Quem tem coragem de assumir Com firmeza os próprios atos Quem tem coragem de abrir mão Para ser anonimado Quem tem coragem de dizer não Perante o que há de vir Quem tem coragem, se preciso for Ser o primeiro a cair Somos um, seremos mais Lado a lado em frente Um mais um, nunca é demais É poesia, é gente Somos um, seremos mais Lado a lado em frente Um mais um, nunca é demais É poesia, é poesia, é gente Quem tem coragem de assumir Com firmeza os próprios atos Quem tem coragem de abrir mão Para ser anonimado Quem tem coragem de dizer não Perante o que há de vir Quem tem coragem, se preciso for Ser o primeiro a cair Somos um, seremos mais Lado a lado em frente Um mais um, nunca é demais É poesia, é gente Somos um, seremos mais Lado a lado em frente Um mais um, nunca é demais É poesia, é gente É poesia, é gente Quem tem coragem 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 Quem tem coragem